Eu sou o Vlad Oliver, bom, nós vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo anterior E o que eu queria mostrar para vocês, estamos produzindo um First Material E eu estou tentando fazer com que esse First Material seja mais ou menos o material que eu quero usar para a moto da nossa boneca O que faz o nosso amigo aqui? Vejam só A gente pode vir aqui, vejam só sempre a gente pode usar aqui Metal Column, Clay, Smart, Smart Screen, etc, etc, etc Ou vir aqui, eu estou no Imperfections, Granges, nosso amigo aqui vai selecionar um Grange Se eu não me engano ele seleciona este Grange aqui, vejam O Grange aparece, ele já aparece no lugar onde eu queria, para falar a verdade Esse Results aqui, ele tem que ser aplicado no Texture, se eu não me engano E o que ele vai fazer, para vocês entenderem Eu estou com uma Distance Primeiro eu preciso ver se eu estou fazendo isso certo Vejam, Grange, Result Vejam, é isso aqui que ele vai fazer Ou seja, o Grange vai ser responsável por Obviamente, deixa eu ver uma coisa aqui Distance, eu não tenho Onde eu estou aqui para eu fazer, porque eu acho que eu diminui bastante A intensidade das coisas aqui, a Distance está muito Distance Deixa eu ver É o Max Strength, vejam só o Strength disso aqui E o Scale, vamos ver aqui se eu consigo fazer uma coisa um pouco mais Enfim, isso aqui tem a ver com Tem a ver com Oh meu Deus Tem a ver com As setagens aqui Eu não sei quais são, vou ter que dar uma olhada no próprio vídeo do nosso amigo Vejam .032 e Max Strength 4 Então .032 Uma coisa que eu ainda não me acostumei aqui Deixa eu ver aqui O Seed é 0, o Object é 1000 Isso aqui tem uma escala de 1000 1000? Não, acho que é 1000 assim, só 1 E 0 Não estou vendo atuar nada essa porra aqui Para falar a verdade, viu É que, bom, eu estou com o Grange 3 também, né Pode ser que ele, se eu não me engano, o nosso amigo usou o Grange 5 Vamos tirar esse Grange 3 aqui Vamos colocar o Result aqui Para ver se a gente vê uma coisa mais semelhante Pode ser que seja tamanhos diferentes, proporções diferentes A gente nunca sabe, né Então aqui está Eu estou com uma setagem mais próxima da dele Estou esperando a compilation, né É melhor a gente esperar sentado Vou dar uma parada aqui Bem, uma coisa que eu já percebi aqui Realmente, vejam Ele põe isso aqui em .2, tá E os outros ele nem chega a mexer Eu estou vendo isso aqui com muita Muita parcimônia, viu Vamos colocar aqui como ele coloca a ferrugem Vejam só A gente tentar ver Bem escuro aqui A gente tentar ver isso aqui atuando Porque eu, sinceramente, não estou gostando disso, não É... mais escuro aqui ainda Cara, está ruim Para falar a verdade, está ruim Vou deixar em branco aqui ainda O que ele faz é o seguinte, vejam Ele pega isso aqui O normal Ele coloca o normal no normal daqui Como uma forma de... veja Aí você vira isso aqui para baixo As máscaras vão ficando lá em cima Enfim, é assim mais ou menos que você vai produzindo O que eu queria dizer aqui é o seguinte O que eu estou vendo O que eu estou vislumbrando aqui É que o... Isso aqui por ser procídora Você não tem muito controle Não é como você pintar um troço, né .1 Deixa eu ver um aqui O que acontece com... Muita disto É... nem sei dizer, cara .1 Eu não estou vendo nenhuma atuação desse negócio aqui Além de dificultar a minha vida Enfim, acho que está muito... está muito presente, né O Mark Sprink Deixa eu ver assim Se eu vou dar um 1 aqui Nessa presença aqui Ah, eu acho que reduz bastante Eu acho que isso aqui está mais de acordo com o que eu estava imaginando O ponto 5 Vamos ver Ah... Veja É um leve e baixinho, né E a Distance, na verdade, eu acho que eu posso aumentar .4 aqui Ou 4, deixa eu ver É... Vejam só Ok Eu vou ser sincero com vocês Ainda não me senti muito à vontade de... Acredito que pode ser que eu... Deixa eu ver Fiquei o ponto... Ponto 2 aqui Com uma escala maior Isso aqui ainda não estou acostumado Ou seja O fato de você ter que reduzir os teus... Os teus valores aqui Para aumentá-los efetivamente Isso aqui é .5 Eu vou sofrer muito para... Contraste 2 Vamos colocar mais contraste Não sei, cara Ainda não vi O Strength, a força 1 Vamos ver Uma força... Uma força forçuda Bom Vocês estão vendo a minha dificuldade de trabalhar com estes materiais Uma coisa que me incomoda profundamente aqui É a demora O peso desse cálculo aqui É muito pesado Mas isso são os ossos do orifício Isso é o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui Bem Deixa eu explicar uma coisa para vocês De acordo com as técnicas de envelhecimento A próxima coisa que o nosso amigo vai fazer É aplicar um degradê aqui Um degradê com este branch Ou seja, os branches são as manchas No sentido de envelhecer esse objeto Conforme esse objeto está pousado No chão Então, se você tiver uma máquina Essa máquina vai envelhecendo Ela começa a envelhecer Onde é mais úmido Na relação com o chão, por exemplo Então, a máquina exposta à umidade Exposta a terrenos, etc Ela vai ficando mais suja na parte de baixo Eu não pretendo fazer isso Eu queria um objeto bastante mais limpo E eu acho que eu estou razoavelmente satisfeito com esse objeto Eu não vou piorar a minha relação aqui Nem pretendo fazer um daqueles monstros Eu queria um pouquinho só de envelhecimento Um pouquinho só de imperfeições no meu objeto aqui E isso aqui já me deixa bastante satisfeito Bom, o que eu vou fazer aqui Esse material, chamar material Eu vou chamar isso aqui de metal Metal blue Metal blue E esse metal blue Eu já sei que file save O metal blue mais o iron O iron que está aqui Mais o plastic black São os três objetos que eu gostaria de levar Para a customização da moto Da nossa bonequinha Bom, eu acho que isso aqui Não vou dar mais importância do que precisa Para um add-on Quatro vídeos já está de bom tamanho Para explicar bastante bem Quem quiser ir mais fundo Eu sugiro os outros vídeos que tem Mas olha, é tudo igualzinho A única forma de você realmente se Se especializar nesse add-on É você mergulhar nas várias E ir testando as várias opções que ele tem Até você chegar numa que te agrade Essa aqui é a minha cara Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau